Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hard Power Plus e a galera tá terminando aqui a parte dos trajes eu só vou finalizar aqui o finalzinho que eu queria mudar só essa pontinha aqui né que aí aqui se não tiver espaço para os trajes aí no final aqui tem uma saída de alta pressão eu só copiar automação daqui já tá desse lado aqui que é mais fácil né copia aqui e cola aqui pronto mas não precisa nem remover os os cabos você tá tudo nesse alumínio não pô passa o caneco do Mauro aí pronto os trajes já estão sendo carregados já tá tudo ok eu acho que agora deixa eu ver não tem saída aqui beleza esse petróleo aqui essa água aqui já deveria estar vindo para o meu aquário né porque ela está atualmente a 63 graus e o meu aquário tá caindo cada vez mais tá 50 mas eu quero encher logo o meu aquário na altura necessário mano isso aí é mano é muita comida é mano é inacreditável a quantidade de comida que sai produz chega da raiva é tem que passar o caneco do Mauro aqui de novo porra aí pronto beleza aqui enquanto estiver abaixo de três quilos e meio pode ficar aberto vamos estar enchendo aqui os trajes perfeito ó perfeito vocês sabem que isso aqui não dá conta né só isso aqui não dá conta ainda mais que os duplicantes estão respirando dobra aí mas por enquanto não vai ter nenhum problema deixa eu ver se tá é ficou separado os cabos aqui quando eu passei o caneco e Mauro e ficou separado e pronto certinho isso aqui não tem agora que a gente começa os trabalhos deste lado aqui então um vou puxar uma escada direto aqui para baixo e isso aqui não tem mais nem isso para que se eu tirar até aqui vai dar ruim então tira só até aqui certinho aí vai uma parede aqui outra ali a parede pode ser de bloco normal mesmo e tem bastante arenito aqui tem bastante então vai de arenito vai puxando aí até onde der aqui também e aí altura se eu não me engano é isso aqui ó da 99 blocos daqui ó bom então aqui nessa linha que já plantaria eu colocar aqui já é uma hortinha pode ser de agila né para não gastar aí a toa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e do outro lado também 1 2 3 4 5 6 7 8 9 certo e você ficou preso claro né claro né Thiago tinha que ser o cidadão de bem certinho 99 ainda tem alguns blocos ainda para para ocupar é isso aqui eu já fecho aqui e a parte de fora é melhor eu isolar né parte de fora melhor blocos adiabáticos aqui aqui já tá isolado é aqui embaixo vai ficar cloro altura eu posso pôr uma porta aqui não tem problema depois ela vai ficar trancada trocar aqui por porta só não lembro qual que é a altura de acesso por blocos aqui no meio ainda então acho que eu errei altura acho que é mais uma ainda de altura tá eu acho que é 108 porque eu preciso dar parte de dentro aqui para não perder tamanho do eu vou aumentar mais um eu esqueci o tamanho que faz tempo que eu não faço aqui mas eu acho que é mais ou menos aqui ó esquece certo porque eu preciso pôr uns blocos aqui dentro aí altura de crescimento dele deixa eu até colocar já aqui o alto coletor é três blocos de altura né o não caniço tem três de altura pô é dois de altura o lírio tem dois até conferir aqui para não fazer besteira né ó milagroso 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 dois blocos e quem tá escaldando eu cliquei sem querer na conquista aí um ano perfeito e passou aqui o joio volta e você ficar passou mas eu também passei aí caramba construiu através aqui ó brabo e aí aqui se eu não me engano eu posso fazer assim ó se não me falha a memória e esse cara aqui eu desmonto esse cara que eu desmonto também deixa eu montar um lado inteiro depois eu só copia e colo e eu só preciso tirar essa essas tranqueira que ficar aqui embaixo né move aqui remove aqui e vou escavar a parte de baixo para descer essa água como é que tá a temperatura lado e o urânio aqui já chegou a 2700 e já tá transferindo para cá já tá acontecendo já já tá 378 graus já o tranqueira aqui beleza tá tá rolando tá rolando terminar esse viveiro de dreco nesse episódio já engarrafar tudo isso aqui né já me dá menos trabalho depois cotilha mecanizada de cada lado olha e como esse cabo tá aqui e eu acho que eu vou colocar mais uma sequência de turbinas aqui viu mas aqui não preciso o resfriamento eu posso puxar direto do sistema da base mesmo ó ó essa água aqui ela tá 64 graus essa água aqui ela tá 41 ela tá mais fria do que a de lá eu acho que eu vou meter uma bomba aqui ó vou puxar um escadão direto aqui pelo meio ó vou puxar um escadão direto aqui até a base aqui ó ó e vou colocar uma bomba aqui ó ó e aí eu já começa a fazer essa brincadeira só que vai cair petróleo aqui né e tem algum jeito de eu não deixar cair petróleo aqui e não é muito é mas ele pode escoar para o lado aqui fazer isso aqui eu acho que acho que é o suficiente ó é só para dar uma travadinha no petróleo vai pingar lá acelera aqui um pouquinho pronto e aí aqui eu já puxo a parte elétrica direto rapaz e se essa e se der pressão aqui em arriscado em qualquer pressão que tá aqui mil e quarenta aqui o bloco adiabático ele não aguenta muita pressão não ele aguentava antes né e tome cogumelo que abrir essa área aqui toda depois eles vão fazer o serviço aqui mas aqui dentro o que que eu preciso nessa área aqui eu preciso de pelo menos um bloquinho aqui para botar a porta e fazer o arloque e aí aqui dentro eu preciso de uma estação de tosa que ela pode ficar já direto aqui na entrada o alisador de criatura e o ponto de soltura acho que é isso e aqui do outro lado a mesma coisa desmonta desmonta essa porta aqui vai ficar sempre aberta mas aqui é só para dividir o ambiente ó isso aqui dá raiva aqui dá raiva não tem porque ele fazer dessa forma ele poderia simplesmente secar tudo de uma vez e aí ó é muito zoado vou exterminar essa lateral que eu vejo o tamanho que ficou a sala né porque esse cara aqui ele pega tudo aqui embaixo e eu não preciso que eles desçam aqui porque esse aqui vai pegar e aí eu preciso de mais um aqui ó e no meio que ele pega toda essa área interna aqui também ó dessa forma e aí eu desço já direto esse cabo aqui ó e assim acho que aqui dá bom secar aqui o restante a criatura Drekos e Drekinhos o meu Sputnik aqui temperatura 368 temperatura do urânio 2937 então ele já vai girar mais uma vez já urânio aí e o vigeiro aqui atualmente urânio está 47 graus é demorado mesmo e se eu meter uma sub 10 ali acontece tudo rapidamente né mas não tem necessidade ali ali não tem pressa os duplicantes todos tem cama tá tranquilo pegar essa garrafinha de petróleo aqui ó ó e a de boa só tem duas toneladas de petróleo só nessa garrafa exagero dá bom e tem uma aqui ó pequenininha 370 gramas beleza esvaziar aí tá vendo como duplicante perde tempo com isso aqui ó ok essa porta já pode ficar aberta porra quebrou essa porcaria aí só vai até 75 graus né tá quente aqui ah tá é que eu construí aqui os cara de cobre aqui tá muito quente pois eu troco e já vamos fazer a troca aqui de para sementes de não tem nenhuma semente ainda de de lírio tem que ir lá buscar porra tem que descer mais aqui ó acho que por aqui tá mais fácil descer eu abri aqui o cloro começou a espalhar onde ele já veio aqui ó mas tudo bem tá protegido não tem problema desce até aqui já livra tudo e já dá acesso para os dreco também e aí já pega toda essa barrela esse lírio pega tudo aí vai descer até aqui e já vai tirando esse lírio aqui também que eu vou precisar quanto mais sementes eu tiver quando chegar lá melhor caramba tá aí uma coisa que eu não lembrava mano a estação de tosa ela é feita de de pedra tá certo isso ela é feita de pedra essa tranqueira vou tirar ela e vou fazer de obsidiana então que aguenta mais 15 graus fiz ela de cerâmica e em cima aqui mano lá esses blocos aqui tem um escadão aqui em cima e abrir aqui ó só para construir essa parte de cima e a gente vê quanto ficou faltando de blocos para fechar a sala tá bom Eric tá bom 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 já fez o seu trabalho trocar aqui a estação para obsidiana não é que eu não tenho cerâmica mas tudo bem quase fechando a sala já ó ó eles fecharam aqui mas só de tá mostrando aqui que a fora do estábulo então isso quer dizer que a sala tá muito grande aí não vamos ver quantos blocos faltam fechar estamos falando aqui é deu 99 tem que fechar 3 blocos sem problema fazer assim ó 1, 2, 3 certo? aí vai para 96 e tá pronto esse estábulo aqui tá pronto só que é o seguinte vamos colocar aqui duas bombas para puxar eu vou tirar por enquanto a estação de tosa só para colocar as bombas facinha aqui porque senão vou ter que fazer nessa parte superior aqui eu não quero isso vamos ver vai mudar aqui aí ó agora sim virou um estábulo já dá até para trazer os dreco para cá já para começar a escovação e eles já vão mudando já tem dreco já que tá no meu alcance ou não acho que não né? acho que não mas aqui tem dois ó já tem dois garantido aqui acho que tinha mais um aqui para cima se eu não me engano ou eu tô maluco acho que tinha um aqui talvez eu não lembro tinha um dreco ah tá tá aqui ó tá dentro do hidrogênio aqui os dois aqui ó pode laçar é... tá proibida a entrada por essa porta aqui sabe o que eu podia fazer? eu podia dar acesso por aqui ó é meio perigoso mas dá para fazer o acesso por esse lado aqui porque eles só entrariam com o traje aqui dentro ó vamos tentar vai vou tirar aqui vai escoar um pouquinho dessa água ai aqui é perigoso demais perigoso demais eu teria que secar um pouco desse petróleo ó 700 acho que dá hein acho que não vai escoar duas vezes para cá porque tem que ficar 300 e pouco aqui ó desmontar aqui vamos ver ai Marcelo doido para fazer caquinha né vamos ver ok é subiu um pouco de hidrogênio como esperado eles podem... opa eles podem sair aqui com o traje então trava aqui bom segurou aqui o petróleo ó subiu um pouco de hidrogênio já subiu bastante hidrogênio 22 kg 22 kg por bloco né ai boa e ai vamos laçar esses bichos aqui para levar para lá para começar a escovação daqui para cá já põe subida aí já para trazer aqui sem enrolação e aqui dentro duas bombas para começar essa drenagem aqui né não precisa ser de aço mas eu vou pôr de aço tubulação então essas portas aqui pode trancar já nessa de baixo a de... putz pior que aqui eu preciso da semente antes de... bom eu posso descer por aqui depois né eu coloco uma escada aqui só que eu não consigo plantar se trancou né Zé por isso que eu prefiro só travar aqui ó a passagem não permitir a passagem pode usar esse fio aqui mesmo e pode puxar a tubulação mano pode jogar aqui para cima mesmo alta pressão pimba agora eu tenho que ir atrás das sementes eles já começaram a vir para cá para escavar ó não tem nenhuma aqui caramba ah não aqui aqui é outro bioma né estou confundindo nada a ver o dreco fugiu aqui ó essa porta aqui se eu não me engano eu tenho que trocar para uma porta não eu tenho que trocar essa porta aqui ó vou ter que desmontar essa aqui e trocar por uma escotilha mecanizada vem cá dreco e cadê o drequinho? caiu na água? putz se caiu na água já era hein ah não o dreco consegue sair pela parede né ele vai fugir de novo tá eu acho que ele não passa nessa bolha de petróleo tenho quase certeza mas de qualquer forma bota a escotilha mecanizada aí e bota o fio aí e agora vamos atrás da semente para poder finalizar isso aqui ó aqui já está funcionando ó já tem dois aqui em cima esfregando já tem dois aqui esfregando já tem mais algum aqui não ainda não tá saindo aos poucos mas tá vendo já tá dando certo vamos ver se aqui em cima tá tem dois aqui dois aqui e aqui e morreu já o problema é que fica dando lagafruta seca né e aí fica usando à toa aí meu é precisa de muita lagalarta onde o dreco já tá? mano que maldito qual a idade dele? ele já botou ovo? ele já põe... 130? não deveria ter um ovo de dreco aqui em algum lugar? mais fácil eu ir atrás da semente logo eu já pego os outros dreco lá também mas o filhote eu não faço ideia de onde ele foi parar ele deve estar aqui na base em algum lugar ou ele caiu na água na hora que o duplicante tentou levar ele pra lá acho que tem uma coisa que eu preciso tirar da dieta dos duplicantes ainda que é o... fruto de seda e o fruto de seda grelhado deixa só fabricar aqui ó, olha o flagrante aí do aumento de temperatura do foguete ó tá vendo? ele vai subindo toda a estrutura dele sobe a temperatura tá? tem que tomar muito cuidado depois com isso aqui porque na hora que eu for botar uma atmosfera aqui dentro aqui vai ficar intransitável pros duplicantes e a água aqui também já tá a alta temperatura né? essa água aqui já tá 63 graus já já tá preocupante já pior que eu não consigo secar essa água hein? 160 kg não dá pra secar eu vou aumentar um pouco mais pra cá ó eu preciso trocar esse cano pra obsidiana pior que a obsidiana vai 2.700 e pouco né? eu já tinha visto agora há pouco já esqueci já 2.700 e 600 não gente, tá entregaram já vou botar dois blocos aqui ó e aí eu consigo secar porque aí eu dou uma esticada pra cá ó, o dreco já tá sendo escovado certo? eu tinha cloro eu espero que o cloro tá um pouco longe né? mas tem tá merda, levar cloro até lá acho que tá mais fácil levar no botijão viu? tá mais fácil levar esse cloro aqui no botijão fazer aqui ó, duas bombas aqui um enchedorzinho de botijão e eu levo esse cloro pra lá no botijão porque tá atravessar aqui nessa base aqui um assim ó e energia dessa forma o bom é que eu consigo até controlar né? porque é de 25 em 25kg então é tranquilo se eu meter 25kg aqui um botijão só já tá provavelmente deve ser o suficiente e o esvaziador pode ficar aqui essa porta aqui já tá bloqueada depois eu copio e colo do lado de lado também assim que eu terminar tudo aqui pior que esse oxigênio poluído vai dar um trabalho pra sair daqui viu? galera eu não tô conseguindo pegar todos os filé de pacu mano não tô conseguindo vou ter que automatizar essa retirada aqui ó tá ficando um monte de filé de pacu no chão aqui ó 92% já de frescor eu vou ter que acelerar aqui o processo porque senão eu vou começar a perder comida aqui deixa eu colocar alguns autocoletores aqui ó tem que ser aqui ó um aqui um aqui aí esse outro pode ser aqui esse outro pode ser aqui ele consegue pegar até lá embaixo daí vou ter que pôr mais um aqui ó fui obrigado mas não tá dando conta de produzir o o o filé de pacu saiu fora do controle o negócio aí um carregador de transporte no meio de cada um desse aqui de cobre também um aqui um aqui e esse aqui vai precisar de um também só pra ele né só que eu não vou ter metal pro trilho eu acho tem 66 toneladas de amálgama de ouro tem sim passa aqui em linha reta e pluga aqui ó perfeito alguma coisa tá acontecendo aqui que tá derretendo meus meus cabos de chumbo tão derretendo aqui que desgraça que tá acontecendo aqui mano ah maldito deixa eu trocar aqui pra cobalto tava quase no vácuo aqui um dos dreca eu perdi hein um filhote foi esse aqui já deve tá sendo escovado já já tá em 6% da selvageria o problema é que ele vai começar a ficar com fome né e aí eu preciso acelerar esse processo deixa eu ver se eu já tenho lá o ó faltou um cabinho aqui mano caramba tem garrafa de água poluída lá dentro mano Marcelo deixa eu jogar isso aqui pra fora em algum lugar aqui pode ser aqui ó cacete limpar aqui também tá adiantando nada essas bombas ligadas aqui ó a garrafa de água poluída tá soltando o oxígeno poluído aqui tá me atrapalhando tudo nem percebi na hora ó consegui chegar aqui ó então vamos laçar esse dreca aqui também certo já vou ir atrás daquele outro ali também é putz pior que esse aqui ficou ruim de chegar nele porque é muito alto né ele vai ficar atrapalhando os duplicantes toda hora vou tentar puxar uma escada aqui assim ó que aí ele fica sem sem ter como fugir ó dessa forma laçou traz pra cá e aqui água poluída no coletar somente ó já tem um botijão de cloro aqui esperando pra ser levado pra lá perfeita perfeito é só aguardar e laçar o dreco mas não levaram vou laçar de novo então aqui eu tô com problema né eu perdi o acesso lá pra dentro deixa eu colocar uma escada aqui porque senão eles não conseguem entrar lá pra pegar a porcaria da garrafa ó saco pronto agora ele alcança a garrafa aí aleluia tiraram daqui de dentro perfeito acho que eu posso ligar de volta já as bombas pra drenar o restante aqui pode ser prioridade baixa aí pronto aqui volta o normal certinho agora é só esperar tirar esse apesar que quando fica uma quantidade bem baixinha aqui eu posso simplesmente ignorar esse pouquinho e já trazer o cloro pra cá bom pra mim aqui tá bom já tá bom essa quantidade aqui não vai me atrapalhar não só desmontar essas duas bombas aqui agora já trazer pra cá pra plantar o lírio milagroso ó 15 lírio milagroso pode plantar aqui esse último aqui eu consigo plantar tirando esse cara aqui né eu tiro ele coloco uma escada é é é é isso aí estaçãozinha de tosa de novo dessa forma e aí já 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 é um caniço aí pra nós como aqui já tá isolado gás irrespirável cloro traz pra cá é eu a única coisa que me incomoda no no esvaziador de botijões e pra mim não faz muito sentido é o rate que ele libera esse cloro pra mim não faz sentido nenhum ele tinha que ser no mínimo o mesmo rate de uma saída né de de gás né de um quilo mas ele tá aqui pra criticar só né ninguém tá aqui pra enaltecer ia faltar daqui o clicar no ativar o alto engarrafar senão ele não pega de lá né tinha esquecido e aí o hidrogênio como eu vou precisar de muito aqui dentro é melhor eu puxar daqui né o hidrogênio ó já tem a cadeia aqui ó já tem engarrafado mas não adianta não adianta muita coisa não é quantidade aqui vai ser grande puxa por aqui daqui vem pra cá certo e eu ponho uma saída de alta pressão aqui olha lá soltou o cloro ó né ele domina toda a área todo aquele pouquinho de oxigênio vem pra cá pra cima e essa saída aqui não tem mais olha o raid que vai soltando ó olha é muito devagar ó de 100 em 100 gramas nem faz sentido ele tem duas saídas pra ele soltar pelo menos 2kg por segundo era pra ser muito rápido isso aqui mas tem que esperar esse tempo todo ó pra ele soltar o cloro deixa eu só colocar as pontos aqui que eu quero terminar nesse episódio vamos ver como é que tá o foguete enquanto isso várias coisas rolando ao mesmo tempo está 1261 e a temperatura da água aqui está 68 graus tá muito quente já mano deixa eu tirar aqui desmonta aqui deixa só ele terminar mais essa que aí eu vou parar aqui a produção desativa por enquanto a estrutura que eu vou trocar essa água aqui aí ó agora eu posso secar eles já vão usar essa água aqui em algum lugar tá acho que no super computador provavelmente vai muita água né no super computador então assim que secar eles já vão vir buscar provavelmente bom acho que 50 kg de cloro é mais que o suficiente tá o resto vai ser tudo hidrogênio ó aquela tarefa que eu dei pra eles aqui de baixa prioridade ó já estão subindo aqui ó aos pouquinhos ó que deu certo aqui a armadilha pro petróleo então já vamos puxar o encanamento aqui pode ser cano normal de rocha sedimentar porque aqui tem bastante ele vai vir daqui pra cá quando chegar aqui a gente vê o que que faz com essa mas não provavelmente ela vai entrar aqui né não é do outro lado que essa água aqui é a que cai aqui dentro de volta é aqui ó dessa forma cadê já ligou tudo aqui ainda não aqui é comestível né eu não consigo clicar no troço aqui ó deixa eu mudar pra carregador de transporte não consigo clicar que legal deixa eu clicar no outro da outra ponta que tá mais fácil aí é comestível ovo é considerado ovo cru ovo cru é considerado comestível né ovo não ovo tá lá embaixo comestível copia e cola olha lá já começou a puxar já como é que tá os trilhos acho que os trilhos já estão ae putz olha o tanto de comida que tava aqui mano olha isso olha isso 3 quilo 1 quilo 1 quilo 1 quilo aqui é de 1 em 1 agora 3 1 2 4 7 quilo caramba tem 7 quilo de pacu aqui de filé de pacu e aí já vai entrar aqui na geladeira que preju em que eu ia tomar ia estragar tudo bom aqui já era tá eles já trouxeram garrafa suficiente pra cá é só desmontar tá não preciso mais ficar trazendo nada pra cá não aqui agora é só desmontar vai chegar o cloro o cloro não o hidrogênio aqui essa aqui tá selvagem ainda e esse aqui morre em 5 ciclos de fome será que dá tempo? se trouxesse pra cá logo as sementes daria tempo né vamos subir essa prioridade da entrega das sementes aqui ó pra isso que serve sub 10 toma entrega aqui rapidinho que aí já resolve esse problema aqui urgente esse aqui não precisa né esse aqui eu vou trocar depois por enquanto eu vou ter que tirar esse autocoletor daqui senão eu não consigo plantar a última semente e eu preciso plantar e tem que crescer o suficiente pro dreco dar uma mordida a mordida do dreco no é quantos porcento ele precisa pra dar uma mordida? ele precisa de 6% do lírio milagroso pra dar uma mordida perfeito acho que dá tempo aí ó chegou as sementes já plantou 4 aqui e já começou a nascer ó porque é cloro só aqui dentro né e vai plantar as outras prontinho aí aqui essas sementes aqui é proibido colheita né deixa eu só desplantar o resto ó pronto aqui é subir 1 e aqui é proibido colheita desativar colheita perfeito que aqui é só pros dreco comer olha aí que beleza ó primeira tosna sendo realizada show bom aqui parou o aquecimento né porque eu preciso trocar essa água aqui inclusive eles não levaram a água embora deixa eu dar um K9 aqui nessa água aqui que aí eu acho que eles levam rapidinho lá pra parte da pesquisa como é que tá aqui o super computador de água tá usando ó tá usando então precisa de muita água aqui deixa eles tirar primeiro esse material quente daqui e aí eu coloco outra placa de gelo aqui mas o mais importante desse episódio aqui era o viveiro aí ó tome hidrogênio agora agora esse cloro começa a ser empurrado pra baixo certo? finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu todo mundo ao 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 Tchau